Vamos começar o dia abastecendo. Olha isso, gasolina R$ 2.69, a mais barata da semana. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui no Museu dos Bombeiros aqui de Dallas. E a entrada é aqui na lateral. Muito bom, obrigado. Aqui nós estamos. Vamos lá, o outro lado? Oh, ok. Você vai ver o meu nome? Sim. Oh, uau. Estamos dentro do Museu dos Bombeiros aqui de Dallas e custou somente R$ 6 para entrar aqui. Aí a Elózinha ganha um chapéuzinho de bombeiro e ela também pode vestir as roupinhas de bombeiro para a gente tirar foto e passear aqui dentro. Aqui é o armário dos bombeiros mirins. Então a gente vai pegar uma roupinha pequenininha aqui para ela vestir. Let's go. Agora a gente já está com a nossa mini bombeirinha em ação e esses aqui são os carros antigos que o departamento de bombeiro usava aqui em Dallas, aqui na cidade de Dallas. Olha só como eles eram diferentes, né? Aquele detalhe do volante fininho, tipo combi, né? E a gente pode tocar o sino, pode subir nos trucks, eles falaram. A gente pode fazer o que quiser, sentar em cima, tirar foto. Esse daqui é o Ladder Truck. Esse daqui já é um caminhão mais moderno, modernizado aqui, bem mais parecido com aquele que nós visitamos no Corpo de Bombeiros aqui de Dallas. E nesse daqui a gente não pode subir nele, só nos outros. Esse lugar aqui tem muita coisa legal. Olha, para quem gosta de museu, aqui é um prato cheio. Olha que legal. De um alarme de Chicago. Esse daqui bem alto. Aí olha esse daqui também. Esse cinza aqui que é diferente. Esse daqui já é mais parecido com os atuais. Esse vermelhinho. Um branco desse eu nunca tinha visto. E mais um Fire Alarm. Abre para a gente ver. Eu já estou devidamente vestida e olha as lamparinas do Corpo de Bombeiro. Que legal, gente. Que 10. Olha as mangueiras aqui, pessoal. Olha isso. Não tenho certeza o que é isso, mas parece ser aquelas folhinhas de bater ponto, olha. Está parecido, né? Com algo desse tipo. Essa carruagem aqui, pessoal, era usada pelo Corpo de Bombeiros para ir atender ocorrências de incêndio a cavalo. Eles colocavam dois cavalos puxando essa carroça e a mangueira que a gente vai ver. Como era levada a mangueira? Tipo, uma roda de carroça. Muito antigo. Muito antigo. E olha só como eles puxavam a mangueira. E imagina o peso, né? Aqui são as roupas que os bombeiros usavam. Todos os tipos de uniforme que eles usam para todos os tipos de situação, todos os tipos de fogo. Olha que interessante. Toda a parte do equipamento. O museu é bem recheado de relíquia. Até aqui, no suporte da escada, tem alguns equipamentos antigos aqui que eles colocaram como enfeite e suporte para a escada. Olha esse relógio, gente. Não sei se é um relógio, se é um alarme, mas muita coisa antiga aqui que eu não sei nem dar nome para as coisas. Temos mais uma escadinha para subir e vamos ver onde a gente vai parar daqui. Ah, e que tal um fogãozinho a lenha? Que tal, que tal, que tal? E olha só, ele marca aqui a temperatura aqui na frente. Bonitinho, hein? Estiloso. Olha só. Aqui tem bastante caminhão miniatura. Uma experiência muito legal vir nesse museu. Parece que a gente está, tipo, de volta no tempo, assim, né? Muita coisa bacana para olhar, para analisar. Tem bastante fotos também. Oi, bombeira. Tudo bem por aí? O museu fica bem aqui nessa esquina e tem estacionamento gratuito aqui na rua mesmo. Você pode estacionar o carro em qualquer um dos lados da rua e ninguém vai te multar. Nós estamos em uma parte aqui de Dallas que se chama East Old Dallas. Então, ali é o leste da cidade de Dallas, a parte velha de Dallas. E aqui já é o downtown, aqui a nossa querida cidade de Dallas. E hoje está 36 graus. E agora vamos continuar aí os nossos rolês, o nosso dia, que o dia não para e o relógio não anda para trás. O maior trânsito aqui na 75 é essa avenida aqui, ó, desse viaduto aqui, dessa ponte, é a 75. O S 75, mais um trânsito, pessoal, que eu preferi andar aqui na faixa do lado da highway, porque está mais rápido do que lá em cima. Olha aí, ó, fluindo. A única coisa é que a gente tem que pegar um sinal vermelho ao outro, mas nem se compara ao trânsito que está na 75. Olha isso, está muito mais lento e por ali, porque toda hora para, toda hora o trânsito flui e para, flui e para. E aqui só tem sinal vermelho uma vez ou outra. Então, vamos que vamos. Agora a gente veio matar a fome numa padaria coreana e olha o que eu encontrei aqui. Pão de esponja, olha só, gente, que legal. É 26 dólares, um inteiro desse, mas aqui tem, eles vendem por fatia. E vamos provar com certeza um desse aqui, ó, 2,89. Olha que legal. E esse daqui é de chá verde, olha só que massa, gente. Tem bastante coisa diferente aqui. Eu perguntei para ela o que é bem popular lá na Coreia. E ela falou que esse bolo de morango é bem popular, então a gente vai provar esse. Vamos provar uma fatia desse pãozinho de esponja. Olha, os bolos deles aqui são caprichados. Bem bonitos. Pessoal, tem uns doces muito gostosos. Olha esse, que maravilha. Quanto que é um bolinho desse? 38, esse aqui é 39, esse aqui também é 38. E é tudo bem colorido, ó. Bolo de óleo, deve ser muito gostoso. Bolo arco-íris. Esse daqui é novo, Kirish Cake. Parece ser de cereja. Aí tem os mousses aqui, olha só como são bonitos. Olha como é que ele vem montadinho para não desmontar, ó. Com plástico aqui em volta dele. Vamos abrir o nosso bolo. E agora, né? Vamos para a parte mais gostosa desse dia, que é comer, que a gente está morrendo de fome. Que bolo gostoso. Para a Eloai, eu vou descer aqui para ela experimentar. Isso daqui a gente tentou fazer em casa, mas assim, não ficou nem a oferta parecida com o que era na internet, né? Na internet eles chamam de bolo Tawani's Cake. Vai. Gostou? Meu amigo. Gostou? Nossa, é uma delícia. O que a gente fez em casa não chegou nem perto disso. Meus amigos, nós vamos terminar o vlog de hoje por aqui. Comemos aqui na padaria coreana. E eu gostei muito. Voltarei aqui no outro dia para provar mais coisas gostosas. E é isso pessoal, o vlog de hoje chega no fim. Vamos lá fazer um passeio hoje para conhecer o museu de bombeiros aqui de Dallas. Que também é ótimo o passeio para as crianças, super barato e super legal. Um beijo para vocês, se inscrevam no canal, deixem seu comentário e seu like. Nos falamos no próximo vlog. Até mais.